A comissão que concluiu a entrega e relatório do vereador de Paranaíba, acusado de abusar da neta, analisaram o relatório que vai decidir o futuro deste parlamentar. Está lembrado do caso? Foi este ano que o vereador abusou da própria neta, acho que uma criança de 8 anos. Alex Santos. O vereador Robson Rezende entregou na última semana ao presidente da Câmara, Edmar Pires Júnior, o relatório da comissão processante que investiga o vereador Nelo José da Silva, acusado de abusar da neta, de apenas 9 anos. A comissão aguarda agora a data do julgamento, que será definida pelo presidente da Câmara. Robson destacou que assumiu a relatoria da comissão através de um sorteio após a desistência do então relator Andriu Robalinho. O vereador explicou que a decisão da Câmara é política e que julgará apenas a permanência de Nelo como vereador, já que o processo criminal será julgado pelo Poder Judiciário. A comissão é presidida pelo vereador Lúcio Freitas e tem como membro o vereador Romain Leal. Lúcio Freitas destacou que a comissão seguiu todos os prazos dentro dos trâmites legais. O vereador Nelo José da Silva, de 64 anos, foi preso em março suspeito de abusar da neta de apenas 9 anos. Os abusos aconteciam desde setembro de 2021, segundo a investigação. O parlamentar está afastado de suas funções legislativas desde a prisão, além também de não estar recebendo o salário.